Floresta Nacional de Ipanema Chegando aqui no portal, fim da obra, Floresta Nacional Olha lá que legal Passando aqui a porteira, pega um recibo, entra agora a estrada de chão batido E vamos caminhando até uma casa onde a gente vai acertar a entrada que é 10 reais por adulto E crianças até 12 anos não pagam E só aceita dinheiro Falou Olha que bacana Além da trilha que a gente vai fazer Deu pra perceber Que aqui o pessoal vem caminhar E também tem um parquinho Então já é o segundo parquinho que a gente vê Olha lá, lugar ali pra comer Acho que dá pra fazer churrasco ali embaixo As mesas E uns brinquedos pra criançada Olha que legal Olha que bacana ali pra fazer churrasco Um lago lá embaixo Muito bacana Acho que a gente tá chegando ali no centro de visitantes Legal, dá pra ver que é um lugar bem antigo aqui Rua Marechal Deodoro da Fonseca Com a rua José Bonifácio Olha que interessante Casas super antigas Casas super antigas Vamos lá Centro de visitantes Olha que legal Embaixo tá a primeira metalúrgica aqui do Brasil E a Floresta Nacional Antiga Fazenda Ipanema Olha que louco Esse aqui é o mapa Onde a gente consegue ver as vias diferentes pra trilha Vamos começar daqui a pouquinho Olha que bacana Pelo que eu ouvi falar aqui Dá pra fazer caminhada Bike Trilha noturna Ver o sol nascer Mas é muito bacana Olha que legal Primeira metalúrgica aqui do Brasil Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha a Maria Sofia subindo Olha isso Olha isso Uau Que isso Que demais Olha Show de bola Olha que bacana Trenzinho antigo Miniatura Mais algumas casas E ali Olha que legal Eles servem café Ali atrás A gente teve uma explicação Mas não vou nem ousar fazê-lo aqui pra vocês Porque é mais fácil dar uma procurada no Google Não vou conseguir falar igual o que o cara falou Aqui a trilha é toda autoguiada E também tranquila Tem aqui as linhas que você pode seguir as vias A gente ainda vai decidir qual vai fazer Depois eu vou colocar o mapa Pra ver a diferença Pelo menos em distância Não sem altimetria De cada via Pelo que o Guia falou A maioria das trilhas acontece aqui em grama Ou estrada de chão batida igual a essa Olha que louco galera Estamos aí Que bacana Isso aqui é o mirante A gente vai ver Demais Então Subida dessa linha azul A gente chega aqui Que bacana Que vista linda Demais Demais Silêncio Dá pra ver tudo E mais um pouco Olha que legal Aí sim Muito lindo Muito lindo Olha que legal Lá em cima Mirante Lá em cima Transcrição e Legendas Pedro Negri